Assista esse vídeo do começo até o final, porque é muito importante a opinião de vocês e muito importante vocês saberem o que tá acontecendo. Salve, gordinhos e gordinhos da família C.A. Tudo bom com vocês aqui nesse novo, né, setor que vocês tão vendo? A gente não tá em nenhum lugar, é mais um bate-papo que a gente vai ter com vocês. Se vocês são novos aí, se inscrevam no canal. Se quiser deixar um like, deixa um like aí embaixo também. E, galera, vocês viram o título do canal? Não, o canal não acabou, ok? A gente colocou o título assim porque muita gente vem perguntando. Óbvio, né? Quanto tempo já? É, faz alguns meses já que a gente não posta nada nesse canal. Dois meses. Dois meses. E isso nunca aconteceu, então dá pra compreender as pessoas acharem que o canal acabou. Mas, galera, que eu e a gordinha tá numa fase diferente agora. Então tá muito difícil de, primeiro, postar vídeo. Segundo, arranjar o que gravar. E terceiro, a gordinha tá estudando. Eu tô trabalhando. Fica mais difícil. Sim. Nesses últimos dois meses, a gente mudou de apartamento. A gente não vai mostrar esse quarto pra vocês porque a condição não tá legal. Porque a gente não conseguiu arrumar tudo ainda. Porque vocês sabem das condições físicas da AB. Né, quem viu os últimos vídeos aí. Como vocês já sabem, eu também tô com alguns problemas de saúde que têm piorado nos últimos meses. Os últimos, sei lá, seis, sete meses. Eu acho que já fizemos um vídeo até falando... Sim, foi o último vídeo do canal. Sim. O último, não, tipo... Não o último de todos os tempos. O mais recente, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma síndrome que se chama POTS, ok? E se vocês quiserem, podem assistir aquele vídeo no qual explicamos tudinho pra vocês. E pra quem não sabe também, a gente vive nos Estados Unidos. Quem é novo aí ou que chegou por acaso, a gente vive aqui nos Estados Unidos. Quem veio da época dos reacts. A gente não faz só reacts. A gente mostra o nosso dia a dia aqui. E é isso, cara. Tipo, muita gente ficou mandando. Acabou o canal, cadê vocês? E, mano, isso deixa a gente muito chateado. Não, a preocupação de vocês não nos chateia. O ponto de me deixar chateada é que eu não posso fazer. Sim, mas a preocupação e o carinho de vocês não nos chateia nem um pouco. A gente agradece muito pelo carinho, viu? O que me chateia é vocês pedirem e a gente não poder fazer. Sim. Entende? A gente tem dois vídeos, galera. Dois vídeos aí antigos, se vocês quiserem. Já deixem nos comentários que a gente solte. Tem um aí praticamente já pronto. O outro ainda falta finalizar. Mas são vídeos antigos. Então, deixem nos comentários. Um é sobre o novo transporte que a Abra arranjou aí. E o outro é um rolê que a gente fez juntos. E que foi maneiro e eu acho interessante de mostrar. Sobre rolês. Não, a gente não tem condição de estar fazendo tanto rolê agora. Esse é um dos problemas que a gente não está gravando tanto vídeo. Pois é. Eles estão trabalhando muito. Eu estou indo direto em médicos e consultas. Também estou sem energia, sem força. E escola também, né? Sim, eu estou estudando, tentando pegar meu supletivo americano para, se Deus quiser, fazer a faculdade. Um dos pontos também que está me consumindo muito, galera, é que o tempo que me sobra, ou eu curto o dia com a gordinha nas minhas folgas, ou eu uso esse tempo para estudar, para tirar minha carteira de motorista, porque a gente não tem carro e eu preciso de uma carteira de motorista. Então, é muito pouco tempo que eu tenho para estudar e às vezes eu estudo, sei lá, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos do meu dia. Porque o trampo que eu estou tendo agora lá, galera, é bem pesado e eu não ganho tanto. Então, além disso, eu não posso estar gastando esse dinheiro com rolês. Vou pagar meu plano de saúde, comprar comida aqui para casa, porque a gente teve que colocar um freezer e um microondas aqui no quarto, porque a casa que a gente está agora tem muitas escadas e a AAB não pode estar andando tanto. Além disso, é eu que tenho que fazer as coisas de casa. Então, tipo, isso está nos consumindo demais. Sim, realmente em relação a essa casa que a gente está morando agora, é bem maior do que o apartamento antigo, só que eu não posso aproveitar esse novo espaço, porque o nosso quarto, que tem um banheiro vinculado, a porta do nosso quarto fica do lado da porta da casa, mas a cozinha, a sala e essas áreas maiores ficam lá embaixo. E para acessar essas áreas, eu teria que descer uma escada. E sim, a gente está morando com a mãe da AAB e foi ela que decidiu isso, então a gente não tem o que fazer. E nós, como você falou, tivemos que pôr uma mini geladeira e um pequeno microondas aqui no quarto, para eu poder fazer comidinhas e comer aqui no quarto. Para poder sobreviver, não é mesmo? É, porque antes de fazer isso eu estava ficando tipo 16, 18 horas sem comer. Ainda bem que eu estou trabalhando aqui, eu pude comprar isso, porque se não a AAB estava ferrada, eu estava ferrado e não sei como ia ser. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que o canal não acabou, só que é aquilo. O que a gente vai fazer agora? Vou perguntar para vocês, porque vídeos de dia a dia mostrar está difícil. Talvez de vez em quando quando a gente for fazer algo a gente até grave. Mas o que gravar? Sabe, a gente não tem uma noção do que gravar. A gente tem esses dois vídeos que provavelmente eu vou soltar para vocês verem, que é legal mostrar o preço do transporte da AAB, tem um monte de coisa, tem um rolo que a gente foi num cinema lá há muito tempo atrás e tal, mas o que gravar, sacou? E desculpa galera que a claridade não está tão boa, porque está começando a ficar tarde. E desculpa também se estiver me movendo, que a gente pôs uma cadeira em cima da nossa cama aqui, que é no chão. Então ela fica meio bamba a câmera com a cadeira, tá? Eu gostaria muito que vocês pudessem ver a nossa situação, a nossa posição aqui no quarto, que está meio engraçado. E eu não quero nem mostrar o quarto, porque está uma zona. É, realmente. Me consome o trabalho e a AAB também não tem... Então fica meio complicado, mas nós estamos bem, ok? Estamos batalhando, isso que é importante. E é isso, deixa aí nos comentários, sabe? O que vocês querem que a gente grave. Sabe, coisa dos Estados Unidos, falar sobre leis, isso a gente não manja. Então, tipo, não dá. Podemos falar sobre as nossas experiências com essas coisas. Tipo, como está a renovação do seu green card. Isso, a gente pode até gravar o rolê quando a gente for fazer. Sim. Essas coisas a gente pode falar. Podemos mostrar qualquer coisa da perspectiva das nossas experiências pessoais, mas dar conselhos que um advogado daria, ainda não podemos, né? Então, a gente dá uma dica também pra você seguir no nosso Instagram, que a gente faz bastante esse story lá pra mostrar um pouquinho, porque lá é rápido, a gente faz um vídeo de esse story e pum, 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 foi. Entendeu? É mais prático. E a gente faz lives bem de vez em quando agora, porque o tempo está bem curto, no Instagram e no Facebook, se você quiser seguir lá. Mas a gente só quer agradecer ainda pelo carinho e você estaria aqui ainda, cara. E mesmo assim, nosso canal continua crescendo e eu acho impressionante isso. Se a gente está postando nada, dá até medo de postar algo e começar a cair, sabe? A gente não vai parar com o canal. Não. Inclusive, a gente vai trabalhar pra postar vídeos, só que não vai ser com a mesma frequência que antigamente. A meta é postar um vídeo por semana. Se vamos conseguir... Não sabemos, mas vamos sempre batalhar pra postar coisas, pelo menos regulamente, porque adoramos criar conteúdo para esse canal. Nem é pelo dinheiro. A gente nem ganha bosta nenhuma nesse canal, sabe? Só por ter falado bosta, já provavelmente a gente não vai nem ganhar monetização nesse vídeo. Então, tipo assim... Galera, a gente faz porque ama mesmo, cara. Porque a gente gosta de produzir, mas é uma fase da nossa vida que a gente está tendo agora. A hora que essa fase melhorar, as coisas vão aumentar. Enquanto não aumentar, é isso. Entendeu? A gente fica muito... Mano, a gente às vezes nem consegue nem assistir o YouTube, porque a gente ama fazer, ver os outros fazendo e a gente não poder fazer é complicado, sabe? Às vezes quando eu assisto a um vídeo de um canal que eu curto, eu, por exemplo, vejo a pessoa explicando alguma coisa sobre a produção dos vídeos do canal, aí eu começo a chorar. E eu não consigo assistir mais, porque eu penso, nossa, que saudades, eu quero fazer o mesmo, sabe? Então deixem aí nos comentários, sei lá, façam mais reacts, façam, sei lá, reagindo coisas do futebol, que tem a Copa agora aí, das Copas antigas, pode ser que talvez seja interessante, sei lá, reagindo alguma coisa. Jogos é meio impossível de fazer agora, porque a gente não está em condições assim, tipo de tag, essas coisas, não tem como muito fazer. Só se for uma tag simples assim. Agora, assunto dos Estados Unidos, vocês deixem aí, a gente vai ver o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E deixem, sei lá, sugestões que vocês querem que a gente faça. Temos algumas ideias, né? Inclusive a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Sim, uma delas é o react, o react é fácil de fazer. E tem algumas coisas por vir que a gente está vendo, se vai dar pra gravar essas coisas ou não. Não quero dar muitos detalhes, muitos esporres. Mas... Mas a gente tem algumas coisas que estamos tentando planejar, e estamos tentando dar um jeito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham assistido até o final, porque é muito importante vocês verem tudo e entenderem a situação, tá bom? Então é isso. Não esqueça aí, ó. Não, como é que a gente já nem lembro? Eu já nem lembro mais como finaliza um vídeo, mas vamos tentar. Não é mesmo? Então não se esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, se inscreva aqui no Loucãozinho do Casar, vendo que a gente está rumo a sei lá quantos mil inscritos. Também estão aparecendo agora na tela os dois últimos vídeos do canal. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Os últimos vídeos bem antigos já estão na relíquia. E não se esqueça de ativar o sininho também, tá bom? Até o próximo vídeo, quem não sabe até quando. Tamo junto. E... Tchau! Tchau! Assista esse vídeo do começo até o fim pra vocês entenderem. Assista esse vídeo do começo até o final pra vocês entenderem, vocês também vão dar muitos conselhos ou dicas... para praticamente sempre que eu vou levar. E aí E aí Amém.